A TANTO TEMPO Eu viajei contra a vontade O Teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito A escuridão do Teu olhar me iluminava E minha estrela guia no Teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com o Teu corpo abrigo A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo A TANTO TEMPO A TANTO TEMPO Que eu deixei você Fui chorando de saudade Uma escuridão do Teu olhar me iluminava E minha estrela guia no Teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam E minha estrela guia no Teu riso Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com o Teu corpo abrigo A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço A minha adorada viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Te amo Te amo